E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só a grande bomba, hein? Onde Ratinho pode perder fazenda milionária em briga na justiça com o governo. O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, pode ter bem espenhorado pela justiça em uma disputa com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, órgão do Ministério da Fazenda. Ele briga para não pagar uma dívida de mais de 74 milhões de reais em imposto de renda. Um dos bens que estão na mira da justiça é a Fazenda do Acre, no valor de 225 milhões. Procurado, Ratinho diz que não teve nenhum bem penhorado pelo Ministério da Fazenda e que ele mesmo foi quem ofereceu um de seus bens como garantia, enquanto questiona na justiça a bitributação imposta pela Fazenda Nacional. Segundo Ratinho, desde 2008, seus advogados estão questionando a forma de aplicação de tributos sobre seus rendimentos. Contratado pelo SBT como uma pessoa jurídica, Carlos Massa diz que pagou devidamente todos os impostos nessas condições de pessoa jurídica. Ele alega que a Fazenda Nacional quer cobrar o mesmo imposto como pessoa física e que não concorda com isso. Ratinho diz que sua demanda judicial é o exercício legítimo de um direito de qualquer cidadão. questionar a cobrança quando entende haver abuso e que a propriedade oferecida como garantia é avaliada pela própria justiça em 225 milhões, ou seja, 4 vezes o valor do imposto questionado. Olha aí, galerinha, que notícia importante! E você? Também ficou abismado com essa informação? Deixe o seu like, se inscreve agora mesmo no nosso canal e deixe a sua opinião. Eu sou Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!